Aquesabeissen Aquece Que medo Oi Aquece O que foi? O que foi? O que foi? Bora rapaí, vai pra onde? Ele quer matar a pessoa desse mundo. Ai, que susto! Bora! Bora! Vai! 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 Ai meu Deus! Oxi! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu sabia que era alguém! Eu sabia que era alguém! O que eu ia ser traíso? Eu ia ser traíso! Boa show do espantalho! Eu só que quase não tô pra lá! Vi lá! Ai! 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 Que medo! O que? Dá um pouquinho! Ai! Que medo! Não faça isso não, moço! Dá um pouquinho! É Jorge Luiz, o canal! Jorge Luiz! Puxado, Maria, eu pensei que era um mau boneco! Ai! A câmera tá olhando a gente aqui, ó! Vai vir aí! Assinador! Assinador! Tchau! 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 Tchau!